Ih, esse caso é muito sério, muito grave, hein? Uma professora, vítima de sequestro relâmpago, tava chegando na escola pra poder dar aula, de repente bandidos aparecem. Essa história aconteceu na Grande São Paulo, olha só que caso. Segundo os policiais que estão investigando essa história, essa professora ficou tão traumatizada que ela não consegue nem mesmo se lembrar do caminho que bandidos fizeram com o carro no momento da abordagem. Olha que desespero, entrou em pânico. Muito bom dia pra você, aliás, que chega agora, você que tá chegando aqui no Balanço Geral, você que tá comigo desde as seis, desde as cinco da manhã. O Balanço traz essa história que mostra a situação dramática vivida por uma professora que chegava na escola pra dar aula, mas acabou sendo rendida por bandidos. Bandidos que fizeram esta professora refém. Reportagem com todos os detalhes, você vê agora no Balanço Geral. Bem colada com o muro da Escola Municipal José Cataldi, em São Bernardo do Campo, fica esta viela. Segundo os moradores, foi daqui que os dois rapazes de moletom desceram para abordar a professora. Ela estava descarregando o carro estacionado do outro lado da rua. Eram por volta de seis e meia da manhã quando isso aconteceu. Estava uma hora ouê aqui na porta, né? Todo mundo assustado, porque nunca aconteceu. E a gente fica assustado, porque essa violência toda, né? Como que você vai fazer? Como você vai trazer seu filho agora? Agora mesmo. Eu parei aqui e fiquei olhando para os lados para... De acordo com o boletim de ocorrência, ao entrar no carro, a dupla mandou a vítima dar partida. Eles rodaram por meia hora. Eles levaram o dinheiro e o celular da mulher. Segundo a polícia, o que dificulta a investigação é que, nervosa com a situação, a professora não consegue se lembrar do trajeto feito durante o sequestro relâmpago nem do local onde os criminosos desembarcaram. A vítima disse que teria dificuldade até para reconhecê-los. A principal pista para identificar estes ladrões provavelmente estará nas imagens gravadas por esta câmera de segurança. Benedito é morador do bairro há 23 anos. Ele explica que na rua era comum o furto de veículos. Mas sequestro relâmpago foi a primeira vez que ouviu falar. Já roubaram aqui os carros que fiquem, os carros das professoras. Os pneus levaram. Depois do ocorrido, na saída dos alunos, havia duas viaturas. É mais ou menos isso que os pais dos alunos esperam a partir de agora. Tinha que ter a ronda municipal na escola municipal e a PM na escola estadual que é do lado, entendeu? Porque é muita falta de segurança. Tanto na entrada como na saída deveriam ter.